Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui no Orquidário Montenegro, na área de expansão, desejando a todos uma boa tarde. E hoje a gente veio aqui para apresentar um pouco de uma área de expansão nossa, onde a gente fez um projeto para estar reutilizando a água de chuva, pensando sempre na reciclagem, na sustentabilidade. A gente tem esse pensamento hoje em relação à reciclagem de água e outros materiais. Então a gente vai estar apresentando aqui para vocês esse projeto, dando uma ideia como que é. E antes de estar passando cada etapa, a gente vem agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal. E aqueles ainda que não se inscreveram, se inscreve logo abaixo, dá um joinha e um like para a gente. Então agora a gente vai estar apresentando para vocês o nosso projeto aqui. Aqui, pessoal, o que eu falei para vocês, a gente está aqui mostrando um pouco da área de expansão aqui do orquidário. A gente fez um projeto novo aqui, com esse objetivo de estar captando água de chuva. Então eu vou estar apresentando aqui, só uma ideia para vocês. Então aqui, essa é uma área de 1.128 metros quadrados, onde são três estufas com quatro calhas. Então, essas calhas, pelo tamanho dessa, a dimensão dessa estufa, então são calhas que a gente instalou uns tubos para a captação dessa água. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Vocês olharem como que é. A gente instalou uns tubos de 150, né, que desce bastante água, né. É claro que na sua residência, talvez seja um orquidário menor, aí vocês fazem, pode colocar umas calhas menores com tubos menores, né, para estar captando essa água. Tá vendo que cada calha desce um tubo, né, aonde que, por gravidade, eles descem tudo para esses reservatórios que a gente tem aqui, ó, que a gente chama de tanques. São, a gente tem dois tanques, dois reservatórios de 10 mil litros cada, totalizando 20 mil litros de água, né, e aqui, ó, como que é uma área que é difícil você mexer com, fazer uma área de depósito, um reservatório, até mesmo um tanque de peixe, alguma coisa assim. Então, aqui a gente teve que optar por estar colocando esses tanques, né. Lembrando bem que, se de caso de sua residência você venha a colocar reservatórios, você tem que sempre lembrar de quê? De instalar sempre o que a gente chama, normalmente, de ladrão. Ladrão nada mais que, quando a sua caixa enche, né, o excedente de água, ele vai sair por essas tubulações, aonde que a gente fez também um ladrão de 150, né, para que o excesso de água possa, possa sair, né, não extravasando a sua caixa d'água. Então, esse excedente de água, também, a gente direciona, vou mostrar aqui para vocês, ó, a gente direciona para uma lagoa, a parte de baixo do orquidário. Aqui, ó, depois que ela sai do ladrão, ela é direcionada lá para a lagoa, lá embaixo do orquidário, né, do nosso vizinho aqui, que ela está ajudando a alimentar o lençol freático do nosso, que a gente capta no poço semi-artesiano. Então, é um ciclo. Além da água que a gente utiliza, o excedente vai para a represa para estar ajudando ainda o lençol freático. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui uma coisa importante para quem quer captar água de chuva. Geralmente, a água de chuva, na primeira chuva, vamos dizer assim, ela limpa a calha, que tem muita impureza de poeira, essas coisas. Então, cai dentro da caixa d'água. Então, pode ser que o seu sistema de irrigação, os seus aspessores, possa vir entupir. Então, é bem interessante, né, que antes de chegar nesse processo de você jogar para os aspessores, você instalar um filtro. Esse aqui, ó, é um filtro, né, como mostrar para vocês, né, que ele é bem prático. Você desenrosca, tira, faz a limpeza, né, para essa impureza não ir para dentro do seu sistema de irrigação, né, isso é muito importante para quem reutiliza a água de chuva para fazer irrigação de orquídeas. Pessoal, outra coisa importante aqui que eu vou falar para vocês é o seguinte, é, todo sistema que você faz para você captar água, você tem que pensar que pode ser que um dia, né, você gaste toda a água dessa chuva e que você não tenha mais a água para você estar molhando, você não pode depender só desse sistema, você tem que fazer um sistema de fuga, um sistema reserva, né, que é o nosso caso aqui. Tá vendo essa caixa de 5 mil litros aqui, ó, é uma água que vem bombeada lá debaixo do poço, né, semi-artesiano que a gente tem. Então, se caso falta água da chuva para as plantas, a gente abre o registro dessa caixa, aonde que ela vem e joga água para dentro para estar molhando as orquídeas, porque as orquídeas não podem ficar muito tempo sem molhar, isso vai depender muito do clima e da região que você tiver. É, ainda a gente aqui tem ainda outra preocupação, né, se caso ainda dê um problema na bomba, né, e outros fatores que essa água não pode ser bombeada, a gente já faz uma ligação já da concessionária que vem água normal aqui para nós, para a região. Aí você abre o registro da concessionária e enche a caixa e a sua orquídea não fica sem molhar, né, mas aqui a gente acredita que uns 20 mil litros de água dessa dá para sustentar a gente aí por umas duas a três semanas molhando essas orquídeas. Então, é, dá para você, em uma época de bastante seca, né, você dá para se sustentar aí por um bom período sem essas orquídeas deixar de ser molhadas, porque orquídea você não pode deixar desidratar, porque depois para hidratá-la novamente é muito difícil, né. Então, a gente está apresentando esse projeto, né, com a intenção de mostrar a todos que a gente também não está preocupado só na questão da orquídea, na qualidade, e sim também na preservação dessa água, na reciclagem da água, pensando e sim na, na, na nossa vida aqui para frente, né, no nosso futuro, que agora é num período que está bem chuvoso, mas a gente já teve muitos períodos de seca, né. Então, aqui, a gente vai finalizar mostrando aqui uma paisagem, a paisagem aqui do nosso orquidário pela parte de cima, né, finalizando mais um vídeo, e agradecemos a todos mais uma vez, né, nossos, nossos amigos que se inscreveram no nosso canal, e aqueles ainda que não se inscreveram, dá um joinha e o like para a gente. Vamos finalizar com essa paisagem linda aqui de cima do orquidário. E, já aproveitando que amanhã é o dia das mães, né, parabéns a todas as mães, né, um beijo para minha mãe, para todas as mães, a minha esposa, que é mãe também, né, fique com Deus, e logo, logo, em breve, a gente vai estar lançando outros vídeos com outras ideias. Valeu, pessoal, um abraço, até mais, tchau!